Fala galera, sou o Jean da Cartoz, vou mostrar pra vocês aqui a Porsche Macan. Esse carro foi um trabalho em conjunto entre a Cartoz, a GTM e a galera da Home Mechanic. Foi instalado um escape da Caprista e além disso a gente instalou um chip da Speedbooster. Fizemos a parte de iluminação desse carro, esse filme, entrou de serviço. Esse é mais um trabalho em conjunto galera, Cartoz, GTM e Home Mechanic. Valeu, abraço!